Repedágio e gasolina... É, o dele é guia. A gente deu alguma coisa? Não, tia. Não respondeu. Não respondeu. Deixa nós tomar caipirinha tudo. Não, é... Ela tá no valeu, tia. Ela tá lá. Deixa que nós toma caipirinha tudinho. Tá cheio ainda, mas nós toma tudo. Né? Tem que mostrar, tia. Olha aí, gente, o bagulho babuinhando aí, ó. 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 Tem carne. Tem carne, ó. A tia chamou ontem, ninguém veio. Só veio nós. Você viu? E a Gisele vai chegar aqui, não, comer tudo. Queria nem saber, né? Ela chegava só na minha panela. Você viu? Eu falei, eu chamei. E também tem outra, né, tia? Aí, eu trouxe o bolo, ninguém vai comer o bolo, né? É. Ninguém vai comer o bolo, fazer o quê? Né, tio? É, isso aí. É, 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 é. Aí, você sempre falou que ia fazer chuchu. Acho. Chuchu. Onde é que ela chou chuchu? É, ela bolida. É, ela 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 é. Chuchu.